Com a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, o Superior Tribunal de Justiça não homologa mais sentença de divórcio consensual feita em outros países. Repórter Rafael Porfírio com mais detalhes. A sentença estrangeira de divórcio consensual pode ser levada diretamente ao cartório, onde o registro de casamento foi feito. O procedimento dispensa a assistência de advogado ou defensor público. Para isso, a pessoa precisa apresentar a cópia integral da sentença estrangeira e da comprovação do trânsito em julgado, acompanhadas de tradução e do reconhecimento do consulado. Se o interessado desejar ter de volta o nome de solteiro, vai precisar mostrar que isso foi determinado na sentença ou está previsto em lei estrangeira, ou ainda comprovar que já houve alteração do nome no registro civil estrangeiro. Vale lembrar que para os casos que tratem de guarda de filhos, alimentos ou partilha de bens, a homologação pelo STJ continua necessária para que a sentença tenha validade no Brasil. Divórcios litigiosos também exigem a homologação.